Ou seja, as coisas que invalidam a ablução Ou seja, tudo o que sair da parte privada, então isso invalida a oração, seja do homem ou seja da mulher Se o que fazia a dor, não se desmaiar Ou se desmaiar Ou seca, ou seca, salve, 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 salve Ou qualquer tipo de bebida alcoólica que apresou a tomar Sim, também, o que a comida l'ácula, a comida l'ácula, alas, a comida l'ácula Ou se comer algum tipo de carne, como carne de camille por exemplo Por isso quando a pessoa difama o nome de Deus ou cometer alguma coisa que possa invalidar o Islã, então deve voltar a fazer outra vez novamente a shahada.